Oi meus amores, tudo bem? Mais um vídeo do nosso quadro Combinações Elegantes e hoje eu vim trazer a calça Pantacur. Pra quem não assistiu, o primeiro vídeo que eu fiz dessa série foi com o macacão. Eu vou deixar no final desse vídeo pra você conferir. Comenta aqui embaixo pra mim qual que é a peça que vocês gostariam de ver, inspirações elegantes que eu quero saber, tá bom? Vocês já sabem o que eu vou pedir agora, né? Pra você que tá me assistindo. Se inscrever no canal pra você que não é inscrito e curtir o vídeo também, porque me ajuda muito na divulgação, tá bom? Então, bora lá conferir as inspirações. O comprimento midi e o caimento soltinho são fortes aliados do conforto. Por isso, a calça Pantacur serve como uma excelente coringa na hora de montar looks. Ela é versátil, elegante e está no auge da moda. Além disso, é uma peça que pode ser usada em qualquer estação do ano. Basta você saber como compor seu visual. A Pantacur com salto, meninas, pra quem tem um objetivo de looks mais elegantes e sofisticados, funciona super bem. É um combo perfeito, por exemplo, pra um trabalho, pra sair com os amigos, pra um jantar. É uma peça muito versátil e atemporal. E com salto fica elegante, além também de alongar a silhueta. Porque a Pantacur, ela dá aquela encurtada, né? Pra quem é mais baixinha. Mas se você usar o truque de combinar o calçado da mesma cor da calça, vai te alongar. Pra dar um toque a mais na produção, invista em uma terceira peça, como um blazer, por exemplo. Ou uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans. Um truque de estilo pra alongar a silhueta. É, por exemplo, quanto mais seu pé aparecer, mais longe de linha você vai ficar. Nesse caso, o escarpão são os mais recomendados, principalmente de bico fino. Uma opção ótima de usar no trabalho e também no lazer é a Pantacur jeans. Existem modelagens que vão bem com salto, sandália, rasteira e até bota. Ela também cabe perfeitamente com cropped, blusas, camisas, jaquetas e blazers. A Pantacur de couro, ela traz um toque extra pra peça. Fica muito sofisticada a produção, porque o couro em si, ele já deixa o visual mais chique e elegante. Ela pode ser usada com camisas mais arrumadinhas, com tecido mais fino. E fica perfeita também com salto. Mas se você quiser usar a pegada mais high-low, que eu sempre falo pra vocês, que é misturar algo chique com algo mais casual, pode usar com uma t-shirt também, que fica bem legal. A Pantacur plissada, ela vai bem em tecidos mais estruturados, mas você pode usar também com tecidos fluidos. A modelagem plissada deixa a peça mais trabalhada e dá um charme extra pra sua combinação. Como acertar na hora de usar a calça Pantacur? Pra mulheres baixinhas, a Pantacur, usada com salto, num visual monocromático, ou então listras na verticais, com certeza vai ajudar a alongar sua silhueta. Pra quem quer parecer um pouco mais magra, apostar nas linhas verticais, o salto alto e modelagens mais ajustadas ao corpo vão deixar a sua produção, né, de acordo com aquilo que você busca, que é parecer um pouco mais magra. Pra quem tem o quadril largo, é legal evitar volume nos bolsos. Mas, invista em modelos que são soltos a partir do joelho e desvie a atenção do look pra parte superior do seu corpo, com um modelo de corte diferente nos ombros. Então, use uma blusa que chame a atenção mais no ombro pra equilibrar o seu quadril. Pode ser uma ombreira, pode ser aplicações, pode ser manga bufante. E pra quem tem o contrário aos ombros largos, use peça com bolso, estampa, padrões e aposte em modelos mais soltos pra equilibrar seu visual. Aí já é o contrário do que eu disse. Pode abusar do brilho na parte inferior, na pantacu, pode abusar dos bolsos, dos detalhes. Tá bom? Lembrando que nada é regra, meninas. Aqui são só dicas e eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, o BH tá fazendo um calor que só Deus. Vocês não têm noção. Eu tô gravando aqui, eu tô transpirando, meu cabelo já tá começando a querer ficar assim, sabe? Mas aí eu vou lá e passo uma pranchinha e tá tudo certo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, qual look vocês acharam mais bonito que eu quero saber, tá? E é isso, meus amores. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.